Hoje vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Eu sei que estás habituado a ver o treino de piscina como hidroginástica só para pessoas da terceira idade. Há muita coisa boa que tu podes fazer e que até te vai dar caparro na piscina. A verdade é que não é somente isto que te vai deixar enorme. Tens que fazer o trabalho das cargas, tens que fazer aquilo tudo que já fizemos. A ideia é pegares nesta variedade de estímulo que a água te dá, sem impacto, e aprenderes a fazer cada um dos músculos. E às vezes isto até serve, por exemplo, quando vais à praia, queres inchar um bocadinho para sair e parecer um look. Isto é fixe. E acima de tudo, para soltar um bocadinho, variar. Porque às vezes o próprio cérebro precisa desse bombom. Por falar em bombom. E aí 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 Música 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 Where there was no cornfield. No memory. No grave. Música Come with me. Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Desengana-te se achas que o treino de hipertrofia só é feito com muito peso e muita carga. Como vês, isto aqui é uma boa variante que tu podes incluir nos teus treinos. Ah, e já sabes onde é que podes treinar, não é? Tuto de enxado e agora pode ir para a noite.